Como é do nosso conhecimento, atualmente a humanidade está numa dinâmica extraordinária. Cada povo, cada continente está a lutar para se impor no processo da dinâmica do desenvolvimento da humanidade. E esse processo é chamado, numa linguagem vulgar, a globalização. E nós, nas nossas pesquisas, consideramos a globalização como um conserto, como uma plataforma onde cada povo participa para poder dar uma dinâmica no processo de desenvolvimento do nosso planeta. Mas, infelizmente, o que nós constatamos, há duas maneiras de participar nesse fórum, de participar nessa plataforma, de participar nesse conserto. Há uma participação ativa e uma participação passiva. A participação ativa é concedida aos países desenvolvidos, países que têm tecnologias, países que estão a controlar os recursos naturais, os recursos financeiros da humanidade e que estão a se impor no sistema geopolítico. E há uma outra tendência de participação passiva. E há uma outra tendência de participação, que é uma participação passiva. No caso, por exemplo, da África, a África tem uma participação passiva, porque a África, neste preciso momento, não tem tecnologia. Neste preciso momento, a África está numa fase de infertilidade epistemológica. E, por isso, nós consideramos a África, tudo que a África faz, é como se fosse uma árvore de Natal, que se faz rodear de frutos que ela não produz. Então, nesse contexto, os países desenvolvidos vão participando nessa dinâmica, como atores do desenvolvimento, ou da dinâmica do nosso planeta. E a África vai ser considerada como o continente que depende sempre do Ocidente, depende sempre dos outros povos. É nessa circunstância, é nesse contexto que Papa Simón Kimbango surge para dar um impulso, para dar uma oportunidade à África de poder participar ativamente no processo de desenvolvimento do nosso planeta. Nesse sentido, uma das partes do desenvolvimento, ou um link do desenvolvimento que a África apresenta, está mais num contexto epistemológico, porque é a parte mais fundamental. Porque não podemos falar de recursos naturais sem, portanto, falar do conhecimento. A África precisa de um instrumento que vai lhe permitir de produzir conhecimentos, que vai lhe permitir de criar conhecimentos e que vai lhe permitir de entrar no processo de aquisição de conhecimentos e de transmissão de conhecimentos. Esse instrumento, esse instrumento, encontramos no processo do desenvolvimento do projeto de Papa Simón Kimbango, que é um projeto de civilização. Segundo os historiadores, quando se fala da civilização, há cinco critérios que justificam uma civilização. Uma civilização tem que ter uma religião, tem que ter um sistema político, tem que ter um calendário, tem que ter uma escrita e tem que ter um sistema tecnológico. E no projeto do Papa Simón Kimbango, identificamos esses cinco critérios, que já estão a funcionar, mas que poucas pessoas conhecem. Mesmo os próprios kimbanistas, todos não têm conhecimento dessa civilização dinâmica que está a se preparar no coração de África para poder dar um contributo valioso para o desenvolvimento da humanidade. Esses elementos, esses cinco elementos, podemos citar a religião, que é a igreja kimbanista, que é um conjunto do sistema religioso, da doutrina e do pensamento teológico, do desenvolvimento da personalidade espiritual do homem. E temos o calendário, que é o sistema de contagem da periodização do desenvolvimento dos períodos que o kimbanismo viveu. Por exemplo, no sistema da calendarização do projeto do Papa Simón Kimbango, da civilização do Papa Simón Kimbango, o ano zero, o ano zero é o ano do nascimento do Papa Simón Kimbango, 1887. Como tem se contabilizado a nossa era, o ponto de partida da nossa era, o ano zero, é a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto do calendário também, o kimbanista é a mesma coisa. E dia 25 de maio é considerado, na tradição kimbanista, na tradição dessa civilização, como a verdadeira data do nascimento do Cristo. Há demonstrações que os especialistas nessa matéria, no contexto da igreja kimbanista, têm feito. E, além do calendário, nós temos o sistema político. O sistema político que a civilização do Papa Simón Kimbango apresenta é chamado o quinto ade. O quinto ade é um comunismo africano numa perspectiva cristã. E esse comunismo, ou esse sistema político ligado ao socialismo, ao comunismo, tem três elementos básicos que sustentam a essência desse sistema político. O amor, o respeito das leis, as leis da natureza, as leis sociais e as leis divinas. E o respeito do trabalho. Nesse sistema político, todo mundo participa para o desenvolvimento do projeto. E é esse sistema político que a igreja kimbanista tem utilizado, que se chama quinto ade. Esse quinto ade, todo mundo participa no projeto. É um projeto único, já concebido. E todo mundo, de acordo com o seu dom, vem dar a mão. Os que têm dinheiro participam em termos financeiros. Os que têm conhecimento participam em termos de conhecimento. Os que têm força, mão de obra participam para o desenvolvimento do mesmo projeto. É um projeto político que não tem nada a ver com o capitalismo, que não tem nada a ver também com o comunismo marxista. Porque, como é do nosso conhecimento, o capitalismo, a base do capitalismo é o individualismo. A base do comunismo soviético ou o comunismo marxista é o ateísmo. Então, esses dois elementos dos sistemas políticos são elementos que fragilizam o sistema político do mundo, da humanidade. Porque são esses dois sistemas que influenciaram o desenvolvimento da humanidade e deixaram sequelas. E continuam a arruinar o ser humano como a semelhança de Deus. Os que têm dinheiro continuam a ter dinheiro. Os pobres continuam a ser pobres. E não há uma possibilidade de poder fazer a repartição das riquezas, no sentido de sustentar todo mundo no contexto da união e do amor. Enquanto que o sistema político quinto ali, que proporciona a civilização do Papa Simão Quimão, tem como fundamento o amor, unir todo mundo com todos os recursos que cada um tem, no sentido de edificarmos uma nova torre de Babel. E, além desse elemento do sistema político, temos o outro elemento, que é muito fundamental, que é a escrita. A escrita é um elemento fundamental para consolidar a gravação ou o arquivo dos conhecimentos. Como é do nosso conhecimento, a escrita jogou um papel muito preponderante no processo de desenvolvimento do conhecimento na humanidade. Abdel Kader dizia o seguinte, sem a escritura não se estabeleceria no meio dos homens civilizações e religiões. João Paulo Sartre, no seu livro intitulado Le Monde, dizia o seguinte, Dominar a escrita, ou assegurar a escrita, ou conhecer a escrita, é assegurar meios para conquistar o mundo. Isso quer dizer que a escrita tem um papel, joga um papel muito importante na dinâmica e no desenvolvimento da sociedade. Nós sabemos que, na repartição dos grandes períodos da história, a pré-história, o que separa a pré-história e a história, é a descoberta da escrita. O desenvolvimento da civilização egípcia teve o seu background, ou o seu desenvolvimento, a sua base, através da escrita. Quando começaram a desenvolver a escrita, é a partir daquele momento que a civilização egípcia conseguiu sobreviver, até neste preciso momento, através dos seus vestígios da história. E, além da escrita, temos o sistema tecnológico. O sistema tecnológico é o conjunto dos processos que a civilização utiliza no sentido de se impor no processo da aquisição e da transmissão dos conhecimentos, para poder alcançar o desafio das leis da natureza. Porque nós sabemos que, depois da queda de Adão e Eva, que tinha uma sabedoria divina, o homem perdeu a capacidade de descobrir as leis, todas as leis que governam a humanidade. Então, a pesquisa consiste em conquistar essa capacidade de poder descobrir as leis que dirigem, que coordenam o desenvolvimento da natureza. É nesse sentido que as tecnologias estão se desenvolvendo, as descobertas científicas estão se fazendo, no sentido de desafiar com a enigma da humanidade, que é o segredo da descoberta das leis. E a igreja humanista, nessa perspectiva, tem já um conjunto, um conceito da tecnologia na perspectiva do mandombe. Por exemplo, no mandombe, mandombe é uma escrita, ao mesmo tempo uma tecnologia que vai permitir aos africanos abrir o campo epistemológico para poder interpretar e transmitir as realidades que já existem e as realidades que ainda não existem, mas numa linguagem germinamente africana. Eu acho que teremos a oportunidade de poder descobrir essa realidade que estou me referindo, que está consolidando a tecnologia da civilização que Papá Simão de Mão está disponibilizando para a humanidade através do continente africano, no sentido de fazer do continente africano um continente digno, um continente que vai deixar de envergonhar o gênero.